Olá, queridas, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, para falar sobre um assunto que é muito importante para nós, mulheres maturecentes, inclusive que preocupa muitas mulheres, que é a sexualidade na menopausa. Muitas mulheres me procuram e falam assim, que medo que eu estou de perder o meu companheiro. Gente, isso é uma crença, eu lembro que a minha mãe me falava isso quando ela tinha 50 anos, ela falava assim para mim, agora seu pai vai me trocar por uma de duas, aliás, por duas de 25. E essa crença, ela acompanha, ela, de certa forma, ela está aí até hoje. Mas nós estamos aqui para dissolver essas crenças negativas, né? Para mostrar que sim, a sexualidade muda, a libido muda, mas tudo isso, gente, na realidade é para melhor. Aparentemente, pode ser um susto, porque a gente sai de uma rotina, né? Uma rotina sexual. E agora a gente precisa descobrir outras coisas. E para isso, eu vou chamar a minha amiga, a Cris. Ela trabalha, ela está fazendo o curso de parteira da maturidade e ela trabalha com a sexualidade de mulheres maturecentes. Inclusive, gente, ela é terapeuta tântrica. Ela vai então conversar com vocês, explicar o que é isso de tântra, né? E vai ser uma grande força aqui para o nosso canal, para toda mulher que estiver aqui com a gente. Oi, meninas. Oi, Cláudia. Prazer te ver aqui. Então, tá. Cris, se você estiver por aí, já pode pedir para entrar. Gente, tem solução para a falta de lubrificação. Cada mulher é uma, cada mulher vai viver esse momento de um jeito e cada mulher vai tratar de uma forma, né? Porque tem umas que tem apenas uma baixa de libido, pode estar aí sem tesão pela vida, sem projetos, né? Porque o tesão passa muito por como nós estamos na vida, né? Os projetos de vida, o que você pretende fazer, né? Como está o seu ânimo. E a lubrificação também tem várias formas de tratar, né? Depende muito de cada mulher, sabe? Então, é isso que a gente vai conversar aqui. Meninas, vão divulgando aí a live com as amigas de vocês, para ver se chega mais mais. Mas, gente, de qualquer forma, nossa live ficará gravada, tá? E a gente vai manter no fit. Então, vocês podem ver depois também, tá bom? Então, meninas, eu pedi para, eu já pedi para a Cris, eu já aceitei, Cris. Pela segunda vez, estou te chamando. Oba, linda! Lindona! Oiê! Que alegria! A gente estava rindo ali no WhatsApp, né? É, a gente estava rindo ali. Estava mandando uma figurinha do raio de Xota para ela. E eu devolvi, quer dizer, não devolvi a figurinha. Estava no resgate. Mas, energeticamente, eu devolvi. Que a gente tem que confiar nesse poder que nós temos, né, Cris? Cris, muito bem-vinda. Então, gostaria que você se apresentasse aqui para as meninas, falasse um pouco de você, do seu trabalho, como que é essa relação, né? Essa questão de trabalhar com a sexualidade das mulheres maturecentes, que são aquelas que estão saindo da vida reprodutiva. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, uma alegria. Me preparei, assim, dançando, bem feliz, sabe? É um momento, assim, que ajuda muito a minha libido. Vou ver. Sim. Já atendeu a minha libido desde, né, desde de sempre ali. Desde quando a gente combinou, né, já foi uma, um combustível, assim, para mim. Bom, eu sou Cris, né, assim que eu gosto, sou Cristiane, mas me vejo Cris desde sempre. Eu sou assistente social e sou terapeuta tântrica, instrutora de meditação ativa. E estou me formando em parteira da maturidade. E, assim, tudo esse eu sou, eu sou, na verdade, é porque eu quero ser, sabe? É onde eu quero chegar como mulher mesmo. E você falou, assim, como que é isso de trabalhar com mulheres na maturidade, né? Eu falo até brincando, assim, que quando uma mulher me procura, eu já fico, assim, torcendo para ser uma mulher, né, já nessa maturecência, como diz você, né? Porque a gente vai se conectando com aquilo que a gente vivencia mesmo, né? Eu acho que no nosso trabalho terapêutico, a gente traz muito do que acontece com a gente, né? Com os nossos processos. Não tem como sair disso. E eu cheguei no tempo, assim, pode falar. Então, gente, a Cris, apesar de ser tão jovem assim, quantos anos você tem, Cris? 41. Ela é super jovem, né, gente? Mas ela já é uma mulher que está na menopausa. Fala um pouquinho dessa sua menopausa precoce. Então, eu entrei numa consulta para ver uma questão de um cisto. Na verdade, eu estou tentando escrever sobre isso e eu tenho um apagão, sabe? Eu acho que é a sabedoria do trauma mesmo. Eu fico tentando lembrar detalhes disso, mas assim, em resumo, eu fui no médico para poder ver um ovário meu que estava com um cisto, um mioma, não sei. E eu já tinha retirado um no meu parto. Eu já tinha retirado um ovário porque eu tinha um cisto nesse ovário. E aí, na hora que eu fiz o parto, já retiraram. E aí eu fui. Eu tinha minha filha com dois anos de idade na época. Aí eu fui para a capital, né, aqui do meu estado, para fazer uma consulta com o médico e falar que eu estava sentindo umas dores, uns incômodos, que a minha menstruação estava falhando muito. E aí eu sei que ele falou, não, você já tem uma filha e você já não tem um ovário, bora operar. E assim, eu fui. No outro dia eu já estava com essa cirurgia marcada e vim embora para casa. Três dias depois, sozinha, minha mãe estava cuidando da minha filha. E aí eu vim com uma cartelinha de tibolona, né? Que é aquele... Tibolona. Tibolona. Tela reposição hormonal. Sintética. Intrapassadíssima até, né? Assim. Reposição hormonal sintética. É. Sintética. E fui para casa com o daquilo lá na mão e ainda assim, achando felizona. Tipo, ai, não vou mais menstruar, né? Não vou mais ser... Legal, né? Tá bom. Eu não tinha o mínimo de noção, sabe? Do que realmente era isso, né? Que eu estava realmente antecipando uma fase da minha vida, né? Enfim, e tudo que abarcava esse... Até o título que eu... Ah, pode ser. Fala, fala. Eu vou falar. É incrível, né, Cris? Incrível como isso acontece frequentemente por falta de informação. Nós mulheres, a gente tem que ter autonomia sobre a nossa saúde, não é isso? Mas esse conhecimento, ele está chegando, por isso que eu sempre bato nessa técnica. Vamos nos preparar para entrar na menopausa, olha, no caso dela. Será que ela precisava mesmo ser uma coisa assim tão urgente? Só que a gente vê isso acontecendo direto, né, Cris? Mas eu só queria dar essa introdução para contar um pouquinho, porque às vezes as pessoas, as meninas podem falar, ué, Lívia, uma mulher tão jovem, será que ela estava... Então, eu quero contar para vocês que, geralmente, essa menopausa precoce, súbita, porque é aquela quando você tira o ovário, pronto, a mulher entra imediatamente na menopausa. Ela, às vezes, apresenta desconfortos muito piores. Às vezes, é muito mais difícil de tratar. E até as condições psicológicas, a mulher não esperava aquilo. Às vezes, ela quer até ter outros filhos. Ou até a lembrança de não menstruar, no primeiro momento, pode ser atraente, mas depois que você vai lidando com as consequências dos desconfortos hormonais, né? A gente vê como isso é complexo, enfim. Mas vamos entrar aqui na sexualidade, porque o que eu vejo, Cris, de muitas mulheres que procuram, é uma preocupação extrema, primeiro, principalmente com um companheiro sexual, né? Essa questão de medo de perder o homem, isso é uma coisa muito cultural também, né, gente? Claro que muitas mulheres não vivem isso, mas muitas vivem. Porque do meu cotidiano de conversar com as mulheres, vem muito isso, né? A questão da libido, como se sempre a mulher precisasse estar pronta para transar, ou para responder às carícias, da mesma forma que quando a gente ovulava, quando tinha 30 anos de idade. Então, eu queria que você conversasse um pouco sobre essas questões com a gente, né? Porque eu vejo muito isso, essa preocupação da libido ter diminuído, do ressecamento vaginal, né? O que preocupa muito as mulheres. A gente sabe que tem, enfim, mil questões que influenciam nisso, inclusive, até questões que antecedem a menopausa, né, Cris? Me diz o que você acha. Bom, uma coisa, assim, que eu acho que, tanto por essa situação que eu passei, né, dessa violência, de chegar lá e não ter uma informação, né, informação, autonomia, para que eu possa decidir se era isso que eu queria, né, tem entendimento claro daquela situação, né? E isso, essa situação, ela é muito comum na nossa vida de mulher, né? A gente não ter autonomia, a gente não ter informação sobre o nosso próprio corpo. E, sabe, uma coisa, assim, que eu gosto muito das parteiras, além de tanta coisa, é que nós somos, assim, muito militantes. desde a linguística, sabe? Até desde a oratória, né, essa linguagem que a gente expressa sobre a maturidade, até os mitos e até realmente o que é ser uma mulher madura, né? E eu acho, assim, que a primeira coisa, assim, que a gente precisa conseguir, no lugar que a gente precisa conseguir chegar, é esse lugar que você disse no começo, de desconstrução de crenças. Por quê? Parece que crença não é uma coisa muito, né? Ah, não, é uma crença, eu sei que é uma crença, né? Mas não é bem assim, né? Ela tá na nossa raiz, ela tá na nossa cerne, na nossa estrutura, então é algo que vai além do nosso consciente mesmo. Esses dias da gente conversando, e eu... Uma coisa, assim, que eu falei, cara, tá tão claro, e esse exemplo, como uma crença limitante, pode realmente vir do campo psíquico pro campo corporal, físico, né? Biológico, fisiológico, é a questão do parto, por exemplo, né? Que a gente tenha... Qualquer mulher que pensou em parir, por mais que hoje ela já seja desconstruída e tal, ela escutou, pelo menos, de alguém falando que um parto normal é dor, que parto é dor, que parto é uma pior dor do mundo. Em todas as crenças estão presentes em todos os ciclos femininos, né? Eu acho que é uma das primeiras crenças. Mas a crença, ela vai atuando inconscientemente, e ela vai passando de geração em geração, de mãe para filha. É um comentário, é outro comentário ali, e a avó fala uma coisa, a mãe fala outra. Aquilo vai sendo introjetado. E em relação à sexualidade, existem duas crenças poderosíssimas. A mulher na menopausa não gosta mais de sexo, olha só. E a mulher na menopausa tem a sua sexualidade comprometida. Ela não tem... Como se ela não tivesse mais... Olha que absurdo. Como se ela não tivesse mais a sexualidade presente. Sim. E para concluir essa questão da crença, como uma crença passa para o campo fisiológico, que se a gente for estudar fisiologicamente, a mulher recebe, acho que a maior carga de dopamina da vida dela vai ser na hora do parto, para que esse momento tenha prazer, para que ela consiga não sentir uma dor na hora que a estrutura vai abrindo para que essa criança nasça. A gente estava conversando sobre isso no Parteiras. Como que pode, como que uma crença sai mesmo de um campo e vai para o físico mesmo? A gente sente dor e sente, quando não era para sentir. Deixa eu dar um esclarecimento, porque você está falando parteiras, parteiras. Gente, existe um curso muito interessante que está ocorrendo agora pela primeira vez, que é o CIM, Curso Integral da Mulher Madura, que está sendo apoiado pela Unipaz de Santa Catarina, e que forma parteiras da maturidade. Ou seja, mulheres que vão ajudar outras mulheres a entrarem nessa fase. E a Cris é uma dessas alunas. Por isso que ela fala, as parteiras, as parteiras. Então, é porque a gente trabalha especificamente essas questões, desde as questões de crença, de tudo isso que você disse. Ah, como assim? Quando a gente vai olhar um folder de uma mulher de 50 anos, está uma mulher toda, né? Assim, aquele perfil avental, vovó, né? Aquela coisa, é um estereótipo assim que vem esse problema. Mas isso eu acho que já está bem diluído, né, Cris? Mas eu tenho visto, assim, tantas mulheres poderosíssimas com seus 50 anos. Coisa que quando eu tinha 50 anos, não era assim. Sim, mas é um caminho que a gente está construindo, porque é aquilo que a gente falou. Por mais que a gente esteja ali consciente de tudo isso, a gente se pega nisso toda hora, né? E aí, assim, se você for colocar lá no YouTube qualquer coisa ou no Google falando sobre essa fase, é só ladeira baixa, só coisas terríveis, né? Até assim, a gente não fala, como a gente dá uma nova linguagem, a gente não fala sintomas. Que sintomas remexem a uma coisa de uma doença, né? A gente fala sinais, né? E, assim, assim como a sexualidade, ela se transforma ao longo de todas as fases da nossa vida, desde quando a gente nasce, desde o primeiro contato que a gente tem com o TOC, né? A gente começa a se estimular e tudo mais. E a gente vai... Todas as fases, a gente tem uma relação com a sexualidade. Desde que a gente nasce, né? Desde que a gente nasce. Desde que a gente nasce. Você está sendo amamentado, aquele prazer que a criança sente. E que a mãe também sente. E que a mãe sente de amamentar e que a criança sente. Isso tudo faz parte da sexualidade, né? Sexualidade é pele, é TOC. Inicia quando a gente nasce e só acaba quando a gente morre, né? Ela está ali presente. Inclusive, eu separei um trechinho aqui do seu livro. Olha que coisa linda. Quando você fala da resposta sexual na menopausa, né? Aí você fala que na maturidade a mulher responde mais devagar às preliminares e isso vai além de questões fisiológicas e hormonal. A mulher na menopausa torna-se mais exigente e os tempos da intensa libido devido ao período de evolução não correm mais. Mas agora a libido está vinculada a outras questões como a comunicação com o parceiro, a intimidade, o carinho, a cumplicidade que são essenciais no caminho para a expansão. Eu acho assim que isso aqui sempre foi essencial para nós, né? Mas quando chega lá na maturidade é o momento que a gente quer se esvaziar de muitas coisas. E é a hora que a relação precisa ser revista. A relação com a gente mesmo e a relação com o outro, né? A gente precisa... Essas mudanças hormonais que, na verdade, não tem uma decadência hormonal, né? Tem uma mudança. Há uma mudança, então há uma transformação e você vai para um outro lugar. Um lugar mais apurado, mais afinado, né? Você está mais atento. Eu acho que essa história que menopausa é falência hormonal, ou que o ovário cumpriu o papel dele, agora ele é falência ovariana. Esse tipo de linguagem, gente, isso é totalmente obsoleta. A gente tem que acabar com isso. É um corpo humano, ele vai se transformando, né? Verdade. E, assim, se pelas lentes desse novo eu em transformação, se por essa nova lente a gente não está apaixonado pela vida que a gente está vivendo, a nossa libido vai diminuir. Gente, essa é a chave. Olha, sinceramente. Às vezes eu fico assim, imaginando uma mulher que está tendo seus... Eu gosto de... Eu chamo muito de desconfortos hormonais, né? Também não gosto de chamar de sintoma. Às vezes eu acabo falando sintoma, porque é tão comum, a gente acaba assim, né? Mas os desconfortos. Então, escolha que uma mulher, ela está assim com uma vida cansativa, ela está estressada, está com um estilo de vida completamente inadequado, né? Essa mulher tem que trabalhar. Enfim. Imagina se essa mulher que está infeliz com a vida dela, está querendo mudar, mas ainda não descobriu como. Se essa mulher está com tesão, gente. Vamos e venhamos. Ainda não está dormindo à noite? Sim. Sabe? Eu acho que tem que ter um olhar mais sensível. e a mulher não pode se cobrar de ter a mesma reação que ela tinha quando ela estava ovulando. Porque quando a gente está ovulando, gente, a natureza trouxe esse artifício aí, entre aspas, para a preservação da espécie, né, Cris? Dá aquele tesão novo. Quando a gente tem 30 anos, não é que você esteja lá, você reage rapidamente. Porque você está ali, os seus hormônios estão a mil, né? Você está ovulando. Então, a libido é muito alta nesse momento do ciclo reprodutivo. Agora não. Agora... E tem uma outra coisa que acontece paralelo a isso, que pode ser que... Bom, o bom é que as novas gerações, né? Eu vejo, assim, a minha filha mesmo, né? As meninas de 20 anos, elas já têm um outro conhecimento, uma outra cabeça. Mas, assim, nós, com os nossos 30 anos, né? Com os nossos... Chegando aos nossos 40, a maioria das mulheres que hoje têm 70 anos, nos seus 40, 50 anos, ainda estava muito condicionada a essa mãe boa, né? Ao ter que satisfazer o outro. E muito... Muito nesse fazer dessa sexualidade que é vendida, né? Onde, pornograficamente, tudo acontece ali muito fácil, muito rápido. E as mulheres acreditam que é assim. A maioria das mulheres que chegam aqui comigo, elas querem orgasmos vaginais, porque os companheiros querem e elas acham que tem algo de errado com elas. e a maioria delas já estão no climatério, pelo menos já entraram, né? Nessa travessia, porque já tem seus 45, já tem seus... Às vezes, eu já atendi uma mulher com 50 anos de idade e aí falar que ainda não entrou no climatério. A Cris faz massagem tântica. Daqui a pouco você vai explicar como é essa massagem. Que é muito legal para a mulher que nunca teve orgasmo, né? Mas e aí? Conta, e aí? Então, você percebe assim, que é, na verdade, são as crenças que trazem elas aqui. É o sofrimento por essas crenças. Não, assim, tem... Mas tem uma faísca de interesse em conhecer mais, né? Que foi o que me levou para tudo isso também. Foi esse pensar, não, tem algo a mais do que isso e eu vou atrás, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando uma mulher chega aqui porque eu sei que ela deu um passo muito importante, né? Então, todas as ferramentas do Tantra, todas as técnicas do Tantra, eu até separei um pedacinho de um texto tântrico aqui, que é muito lindo, mas tudo do Tantra leva a uma chave, uma chave que liga essa sexualidade, que liga essa liga. Você explica para as meninas o que é Tantra? Porque a gente ouve muito falar, mas você diz, o que é? O que significa isso? Tá. Bom, Tantra mesmo, Tantra como uma cultura, né? Como um povo que viveu há 3.500 anos antes de Cristo, né? Não tem como ter os registros exatos, né? Uns dizem 5.000 anos antes, né? Mas, assim, era um povo que vivia de uma maneira totalmente diferente. Se a gente for ler os textos deles, assim, a gente fica, nossa, que viagem é essa, né? Mas, assim, era uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Não era patriarcal, era matrifocal, era desrepressora. Então, assim, era outra coisa. Não tem como a gente olhar com a nossa lente aqui agora. Mas, assim, alguns psiquiatras, alguns psicanalistas, alguns gurus indianos também, muita gente ficou estudando esses escritos, né? Do Tantra, desse povo. Eu tô falando de uma forma bem resumidona, assim, tá? Então, tirou, tiraram, né? Algumas práticas, alguns textos sagrados, algumas práticas. E hoje, no que eu, por exemplo, no que eu trago hoje aqui pro meu espaço, pro meu atendimento, são algumas técnicas, né? Que eu aplico e que eu ensino do Tantra. Então, tem meditação ativa, que são meditações que ao invés da gente chegar e parar e ficar aqui, né? Buscando essa centralidade, sem antes vaziar a nossa mente, fica um pouco difícil, pra gente que tem tanta coisa pra fazer, né? Então, as meditações ativas, a gente grita. Você fez lá um pouquinho de pompoarismo comigo, né? Você viu que eu trouxe um pouco isso, né? Da gente... Da gente botar o som, botar a expressão, né? Então, nas massagens, nas meditações ativas, a gente chacoalha, a gente grita, a gente pula, a gente dá uma surtada mesmo. É uma das ferramentas. Outra ferramenta, é o pompoarismo pras mulheres, né? Também pros homens, mas o meu foco é as mulheres. Por que o pompoarismo? O tanto acredita, né? E a ciência depois vem provando tudo isso também, que nós temos ali um grande centro energético na nossa pelve, né? Então, e além de tudo, nós temos um músculo que precisa ser fortalecido, porque nós temos ali uma bexiga, um útero pra ser segurado, né? Nós temos um buraco. Então, assim como qualquer outro músculo, a gente precisa fortalecer. E como a gente tem uma rotina muito de ficar sentada, a gente quase não requisita, né? Os nossos músculos, é bem comum que mulheres, assim como eu, aos 30 e poucos anos, já sintam urgência urinária. Foi assim que eu cheguei no pompoarismo. Eu tinha urgência urinária. Se me desse vontade de xixi, eu tinha que ir, porque senão eu ia ficar, dava um desespero, né? Assim, apontava a vontade de urinar. Eu tava ali bem, bem rígida essa região, né? Então, é pra gente trabalhar, fortalecer. Então, tem muito, assim, movimentos pélvicos nas meditações, né? Onde a gente mexe muito o quadril, mexe muito esse centro energético que a gente tem, né? E aí, tem as danças, né? Que a gente traz, tal. Tem a massagem tântrica, que é uma ferramenta poderosíssima também, né? Por quê? Na massagem tântrica, todo o corpo é estimulado. Coisa que a gente não costuma fazer, né? A gente não tem esse hábito de estimular todo o nosso corpo. Então, a gente estimula todo o corpo por muito tempo, muito tempo, até você entrar num estado profundo de relaxamento, até você conseguir sentir espasmos, né? O seu corpo começa a acordar, essa energia, a gente consegue perceber essa energia pulsando. E nessa massagem, geralmente, dependendo do que as mulheres trazem, mas geralmente, a gente vai fazer uma massagem íntima também. Porque nós temos muitas terminações, muitas glândulas, né? Na nossa vulva. Então, a gente massageia toda a vulva, faz todo esse cuidado, uma olhação, passa óleo, procura as glândulas, né? Massageia, sobe, desce. Porque é uma região muito esquecida, né? É uma região que nenhum nome direito tem pra ela, né? Não tem um nome que fale dela toda. A gente tem que dividir vulva, vagina, né? Tem hora que eu fico assim, meu Deus, eu tô falando da vulva, mas agora vai entrar pra vagina, eu tenho que falar vagina. A gente, no Tantra, eles se chamam Ioni, que é todo esse portal, que é toda essa região cavernosa, né? Então, quando eu falo de Ioni, eu tô falando de um todo, eu não tô separando nada, né? Então, a gente trabalha muito essa vibração, essa energia, e a gente vai pra essa massagem íntima. E na massagem íntima, provavelmente, vai rolar orgasmos, né? Porque você estimulou, o corpo tá totalmente sensível, né? E a gente vai tensionar, a gente vai também estimular o clitóris, porque o nosso clitóris vai atrofiando, né? Todo o estímulo que a gente faz é apertando ele pra dentro, né? Seja a gente se estimulando ou alguém nos estimulando. Então, eu vou puxar, vou fazer uma massagem mesmo. Parece até uma coisa assim, não, isso aqui não é nada sexual, desmistifica totalmente isso. Você consegue perceber que o seu corpo, ele não tá, sua sexualidade não tá relacionado a um ato sexual, a uma penetração. As mulheres saem daqui com muita certeza de que elas são potentes, sabe? De que elas são vibrantes, de que não tem nada de errado com elas, que elas só precisam se conhecer mesmo, né? Isso daí eu acho uma das coisas mais importantes, as mulheres entenderem que não tem nada de errado com elas. E a outra coisa que eu acho essencial, então, a Cris tá falando sobre uma técnica do Tantra. Agora, gente, nós podemos, sozinhas, nos estimular, passar um óleo todo dia na região, na nossa Ioni, vamos chamar assim, né? e conhecendo melhor, conhecendo que pontos da nossa Ioni nos dão mais prazer. Ter um espelho, olhar, a gente se conhecer, porque, olha, muitas mulheres nunca se olharam, tem vergonha, não conseguem, eu tenho até uma mulher que eu conheço, jovem, que a gente estava vendo um programa lá na Netflix que passa de sexualidade, aí apresentando os vários tipos de vulvas, né? Porque existem mais de 250 formatos, cores e tudo, catalogados de vulvas, né? Acho que existe, a quantidade de mulher que existe no mundo é a quantidade de vulva que existe no mundo. Exato, porque é uma individualidade, é uma coisa, né? Pode ser parecido, mas assim, cada uma tem seus olhos, cada uma tem sua boca e cada uma tem sua vulva. E a mulher jovem, ela ficou super incomodada quando as vulvas apareceram. Ou seja, gente, temos muito pra mudar, né? E essa mudança não começa com a gente mesma, então eu pergunto pra cada uma de vocês, vocês se masturbam? Vocês têm um vibrador? mulheres na pós-menopausa, muitas amigas que eu conheço, elas nem falam nisso, é um assunto tabu. Parece assim que, por eu falar isso, eu sou a mais, tem até os julgamentos, né? Assim, a mais... Uma das coisas que eu tava reparando esses dias, o banheiro dos homens tem aqueles mictórios que falam, né? E é aberto, é um do lado do outro, você já viu? Eles tiram ali, tá todo mundo ali, e nós? Nós temos, nós não ficamos nuas, a gente não fala da nossa vulva, né? Com as outras mulheres, a gente não fala... Se a gente for conversar com outras mulheres, a gente acha que tem alguma coisa de errado com nós, né? Ah, o que tem de errado comigo? Porque essa daí diz que goza cinco, seis vezes ali, e tarará, com a penetração, e comigo nada, né? E na verdade, a importância de se conhecer é pra sair desse lugar, porque, por exemplo, na maturidade, a vulva da gente muda completamente, né? Muda. Se muda, muda o caminho pra chegar até lá, né? Muda o caminho, mudou os lábios, então, aqueles lábios que eu conheci lá, que eram pra fora, que não sei o quê, e, né? Agora estão lá dentro, eu tenho que... Pra me chegar neles, eu vou ter que conhecer de novo. É o meu próprio corpo, mas vou ter que conhecer de novo, porque mudou, né? Então, o caminho pra chegar lá mudou. Então, assim, muitas mulheres chegam aqui com isso, nossa, tem uma coisa de errado comigo, porque eu não tenho orgasmos vaginais. Então, aí tá a importância de a gente se conhecer, né? Porque cada mulher tem uma... As ramificações, as terminações, se encontram num lugar. Então, por exemplo, tem mulher que é no clitóris, então, o alvo dela, né? Do prazer dela é o clitóris. Algumas outras vai ser lá na entrada da vagina. Então, se encostou ali, ela vai... Outras vão ser mais lá próximo ao ânus, né? Ou próximo do útero, então ela vai sentir muito mais prazer com a penetração. Nós temos um ponto, né? Que é o tal chamado ponto G, né? Que, na verdade, é uma região que a gente tem, que ela... Pra você encontrar ela, por exemplo, você tem que estar extremamente relaxado, relaxada, né? Pra que você consiga acessá-la. Porque se você tá tensa, ela é um músculo que ela precisa... Primeiro, ela tem que estar excitada, pra que ela cresça. É uma carninha, tipo, esponjosa. Então, se você tem que estar excitada, e você tem que estar relaxada, porque ela tá numa regiãozinha ali, que você tem que relaxar, pra que, por exemplo, pra que você sinta numa penetração, você consiga sentir o toque nela. Agora, se você vai ter uma relação, pá, 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 né? Tu, 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 ali, chegou e já foi, e pá, 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 não vai encontrar esse lugar. Porque existe muito essa preocupação de chegar ao orgasmo, né? A busca do orgasmo. Então, os casais, é como se fosse, ah, vamos transar pra ter um orgasmo, que é sentir um relaxamento, uma catástrofe. um relaxamento, né? E, no entanto, o Tantra, ele propõe justamente que esse caminho das preliminares, o conhecimento, seja mais longo. Então, a mulher, ela vai ter tempo de se excitar, né? Ela vai, ela, porque, vai, vai, inclusive o homem, ele não vai ejacular imediatamente. E ele também vai descobrir um outro tipo de orgasmo. ele também vai desfrutar de muito mais prazer, né? Ele vai desfrutar de outro tipo de orgasmo, que não é esse da pornografia, da ejaculação, de rapidez, de rapidinha. Né? Outro tipo de coisa. Quer ver uma coisa? As mulheres falam sempre a mim, nossa, Cris, por que que aqui, com você, é diferente, né? E chega lá, não é assim. É isso que você acabou de falar. E assim, lembra lá no começo, quando a gente começou a descobrir o corpo do outro, da outra, né? A gente não ia direto no ponto. Às vezes, nem chegava no ponto. Nem podia, nem chegava nunca. Então, a gente sentia o quê? A gente falava aquele frio na barriga e não sei o quê, né? Era todo esse mecanismo inteligentíssimo do corpo, acionando, lubrificando, mandando sangue pra onde tem que mandar, mandando irrigação pra onde tem que mandar a irrigação, né? Por exemplo, o pompoarismo. Ajuda a gente com isso, né? É você, é como se fosse também num ato sexual, que você fica pompoando. Quando a gente coloca as egzinhas, ah, eu tenho aqui, depois eu pego aqui. Quando a gente coloca as egz, ela vai fazer também essa contraçãozinha, né? Mas o que é isso? Vêm as ondas orgásticas. Se a gente vai direto pro ponto, a gente perde tudo isso. O corpo não tá preparado, não chegou no momento. Vou ler um pedacinho de um texto tântico, bem rapidinho. Ó, um texto taoísta, tá? Que fala que, aqui ele fala, resumindo, que a mulher libera fluídos medicinais pela boca, pelo seso, pela vagina. E eles falam assim, o objetivo do homem é claro, né? Que é um texto, assim, é um formato de relação hétero que ele tá falando aqui, né? É que o objetivo do homem, mas é que eu coloco do parceiro, da parceira, né? Pelo bem da sua saúde é provocar a liberação desses fluídos preciosos. Aí o texto de Sardado fala assim, ó, que o seio feminino fornece o suco de jade, que ao ser sugado pelo homem, nutre seu baço e sua medula espinhal. Ao sugar os mamilos, ele também abre todos os meridianos femininos e relaxa a mente e o corpo da mulher. Se essa ação, né, houver uma penetração, essa ação penetra o poço florido e estimula o portal misterioso inferior, fazendo os fluidos do corpo e liberar o chi, né, que é a energia vital. Aí ele fala aqui, essa é a primeira tarefa. Quando a relação sexual, quando tiver o corpo preparado e a mulher estiver com as suas emoções volubiosas, o seu rosto estará avermelhado e sua voz estará trêmulas. Os portais estão prontos para ser abertos. Aí ele fala aqui, que se um homem empunhar a sua haste de jade, né, sua haste, alguns centímetros e assumir a postura de dar e receber, ele então estará aceitando essa energia e absorvendo a secreção dela, fortalecendo assim o seu próprio yang primário e nutrindo o seu espírito. Olha que coisa mais linda. E depois agora, a própria ciência explica, né, que realmente os mamilos sendo estimulados liberam muita dopamina. Por quê? Porque a inteligência do corpo fez com que isso acontecesse para que a hora que a gente fosse amamentar, porque assim que é a fisiologia, né, a gente sentisse prazer. Mas se eu não amamento, eu posso sentir prazer, né, dando essa nutrição para outra pessoa também, né, me nutrindo e dando essa nutrição para o outro. Agora, como que esses fluidos chegam nos homens, eu acredito que é através dessa energia mesmo, sabe? Dessa, dessa egrégora que forma, né, quando a gente tá com uma outra pessoa, tá dando prazer e recebendo, seja homem, seja mulher, seja, enfim. Mas o Tantra, ele traz isso, ele traz o convite a se conhecer. Esse conhecimento leva ao prazer, porque assim, dizer que assim, que eu não vou ter a mesma libido que uma menina de 30 anos, não sei o quê, eu posso ter até mais, sabe? Porque a libido, ela é fisiológica? É. Mas ela tá muito atrelada a muitas outras coisas, como, né, como você disse aqui no seu livro, como a gente conversou, né, depende dessa vida criativa, ela depende de eu estar bem com o meu corpo, então pra isso eu preciso desconstruir crenças, né, porque se eu não amei meu corpo durante toda a minha vida, agora na maturidade, pode ser que vai ser mais difícil. Só que eu vou falar uma coisa pra você, eu tô achando que eu tô muito mais bonita, muito mais, sabe, não sei, eu tinha, eu juro pra você que eu tinha esse medo de perder esse sexapio, sabe, porque eu me via muito, né, nós mulheres nos vemos muito nesse lugar de ser uma figura sensual, né, eu tinha muito medo de perder isso, sério, eu falava, cara, eu vou perder tudo, né, era inconsciente isso, é claro, né, não era uma coisa que depois veio à tona, conforme eu fui percebendo isso, mas, hoje eu penso, não, e eu sinto muito mais prazer, porque eu sei muito mais sobre o meu corpo, eu sei muito mais dizer o que eu quero, o que eu não quero, sabe, e eu consigo muito mais usar toda essa potência pra tudo na minha vida, consigo, sabe, pegar isso tudo e levar pra outros lugares, eu acho que é uma grande, né, mas todas essas ferramentas, pode falar? Não, porque eu acho que assim, quando um casal, que vive muitos anos juntos, já vai num casamento longo, né, e aquela rotina sexual vai precisar mudar, porque não funciona mais daquele jeito, a mulher não responde, o homem também tem a sua andropausa, né, porque a gente fala isso aqui no Brasil, mas o homem também tem, a mulher tem a menopausa, os homens tem a andropausa, ele também vai ter a potência sexual dele, também vai se ficar diferente, muitos homens, eles podem até perder completamente a potência, isso não quer dizer que ele não vai mais ter prazer, porque ele não vai transar, muitas mulheres às vezes até se negam a transar com um companheiro porque fez, porque não tem mais aquela super ereção, e os homens se negam, quer dizer, olha, tá tudo errado, né, gente, então eu acho que o Tantra é esse caminho, é esse caminho pra você buscar uma sexualidade mais nutritora, diferente daquela da juventude, mas que vai te dar até uma conexão espiritual, porque a sexualidade ela pode ser vivida quando você trabalha com o Tantra, como uma meditação, é uma total presença, é você sentir cada toque, não é? Esse livro que você tá mostrando eu amo, é minha Bíblia. Eu ia falar aqui que ela fala de uma história nesse livro aqui, que você vai lembrar, que ela fala assim que a maioria das mulheres que se encontravam, né, sem libido na menopausa, numa pesquisa que foi realizada, a maioria delas assim, ao longo do decorrer da pesquisa, que elas estavam entrando nesse lugar de transformação, algumas que separaram e tiveram outros parceiros, resolveram o problema da libido. Eu também. que a mulher tá numa fase de transformação e se ela tem um companheiro ou uma companheira, ela precisa também, ele precisa também acompanhar isso, né? Esse lugar, esse... Mostra o livro, por favor. Ah, sim. Ó. É a sabedoria A sabedoria da menopausa, da ginecologista americana Chris Northrup. Exatamente. E ela escreveu outros livros excelentes, sou fã dela, acho que ela tem uma visão maravilhosa sobre esse ciclo feminino e, enfim, muito bom. É, lá no meu livro eu cito muito, né, trago muito também essa questão da... Mas voltando um pouquinho, sabe? Olha, é uma grande oportunidade para todas as mulheres que estão na matura existência pesquisar. Agora tá uma... Você fala, existe curso de tântria para casais, não é, Chris? Existe... Você pode pesquisar, você pode fazer uma massagem tântrica, né? Você pode descobrir, você pode ir numa sex shop, você pode ver o que existe de... Mas não vamos deixar esses tabus, não vamos deixar que esses tabus limitem o nosso prazer, né? E assim, Lívia, não tem uma receita pronta, né? Não. Até assim, para me dizer o que é libido, o que é prazer, é uma coisa muito particular também, né? Porque é isso, envolve tudo isso que a gente falou, né? Não envolve o ato sexual em si, mas é toda essa vida criativa, essa vida pulsante, né? Então não tem uma receita. E isso é o gostoso, eu acho, sabe? É o se descobrir, né? É você começar a perceber, não, eu mudei isso aqui, isso aqui transformou, não quero, não quero mais desse jeito, isso aqui valeu pra mim até agora, ok? Mas agora, por exemplo, pra mim, esse sexo, né? Batistaca, essa coisa de chegar, isso pra mim não dá, minha pele transformou, né? Tá mais fina, tá mais sensível, mas não é uma coisa ruim, não acho que pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa muito boa, né? Inclusive, esse momento que estamos vivendo é um momento de florescimento, se a gente fala de maturecência, gente, essa palavra remete um pouco a adolescência. Adolescência. Quando um adolescente ele entra naquela mudança hormonal, ele vai ter crises, né? Existenciais, ao mesmo tempo o corpo dele se transforma inteiro, ele tem todo... E é uma transformação física, né? Exato, transformações físicas, mentais, emocionais e espirituais. E na maturecência, quando a gente vive a nossa última menstruação, que é a menopausa, nós também vamos ter crises, nós também vamos ter mudanças profundas, é também um momento de florescimento, de novas cobertas. Se a gente se entrega para isso, a gente vai receber o presente. Agora, se você responde e faz de conta que não existe, morre de medo, você não vai receber esse presente. Ou assim, eu sou militante da menopausa sem hormônios, né? Sem reposição hormonal. Então, assim, porque eu acredito que tudo isso que você está falando, dessas transformações, elas são perdidas se a gente toma um remédio, sabe, como se fosse uma doença, né? Porque, assim, se eu não sinto esse calor que vem e me arrebata, eu não sei o que que está, o que que na minha vida não está legal e ele está me levando. O que que esse calor quer dizer para mim? Mas se eu não permito sentir esse calor, eu não vou permitir trazer, levar ele para o nível da minha consciência, né? Se vem uma irritabilidade, se vem uma raiva e eu não ir lá encarar e perguntar, mas por quê? O que que está errado na minha vida agora? O que que dos meus limites estão sendo, não estão sendo aceitos, estão sendo rompidos? Isso é o ideal, né, Cris? Só que não é, isso varia muito de mulher para mulher. Tem mulheres que realmente elas precisam de uma reposição porque elas estão devido ao estilo de vida, devido a várias coisas de cada uma, então eu acho que a reposição também pode ser uma solução para algumas mulheres. Isso daí... É uma escolha para o pessoal, né? Não, e também porque a fase da maturecência ela tem várias fases, entende? Ela tem esse início, você está jovem aí, já está entrando, já saiu da sua vida reprodutiva. É, e quando você vai viver, você chega nos 50 anos, você está vivendo outras coisas. Quando você chega nos 60 anos, você está vivendo outras coisas. E quando você chega nos 70, você está vivendo outras, quer dizer, a gente está até a nossa morte. Então pode ser que em alguns desses momentos, por questões fisiológicas, você até precise de uma reposição bioidêntica. Eu acho que a gente não deve excluir nada também. O problema é que a gente quer mascarar as coisas. Fazer de conta que não existe. Então eu boto lá um dio, um hormônio, que aí eu não vou nem saber se eu entrei ou não na menopausa, porque eu já não menstruo. Ok? Ou mulheres que não querem menstruar. Entende? É uma negação da fisiologia. Aí sim. A Cris falou assim, né? A Cris é minha amiga parteira. E lembra da Cris? Estava lá aquele dia no nosso encontro de Floripa? Claro! A Cris falou aqui, né? Que é tantra, né? É tecer, expansão. E é bem isso que a gente estava conversando aqui agora, né? É tecer. A gente lá brinca muito que a gente está tecendo, que a gente está abordando a nossa vida. Ontem, eu entrei na live da Cida Irã, que também é uma colega parteira, e uma colega, uma pessoa que ela estava recebendo falou assim, sobre customizar a vida. Eu achei isso incrível, porque é isso, é customizar a nossa sexualidade, é customizar a nossa alimentação, é um outro bordado, né? É uma outra linha, enfim. É isso, é um outro momento, mas que não tem nada de errado, que não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. A gente pode passar por a maturidade com uma sexualidade plena, muito mais plena do que nunca na vida, porque a gente vai se conhecer, a gente vai com mais calma, a gente não tem tanta pressa, a gente já desconstruiu muitos tabus, a gente está mais livre, mais leve com o nosso próprio corpo. Então, eu vejo assim, é muito importante conversar com os parceiros sexuais, né? O que que está acontecendo comigo? Por que que eu estou assim? Não é porque eu não gosto mais de você. Inclusive, eu tenho uma mulher recentemente, na menopausa, vivendo várias questões, ela falou assim, nossa, meu marido está achando que eu não gosto mais dele. Ele não sabe o que está acontecendo, então ele pode estar se sentindo rejeitado. Entende? Então, olha como é importante a informação, a conversa, conversar com os companheiros sobre o que está acontecendo e que recursos a gente tem, né? Eu posso usar um óleo de coco, eu posso cuidar da minha vulva diariamente, passando óleo extra virgem, né? Eu posso, enfim, mudar a minha alimentação, né? Porque a gente tem os alimentos ricos em fitoestrogênios, que podem me ajudar a melhorar a minha libido. As ervas, tem as ervas, tem os óleos essenciais. Encontrar com as amigas. Encontrar as amigas, essas daí, é a melhor das soluções, né, gente? Conversar com as amigas. Porque os filhos, os amores passam, mas as amigas ficam. Esse é o fim da vida. É buscar momentos, né, de prazer que aumente a nossa libido, a nossa criatividade, né? Que a gente busque, que a gente acredite que não é tarde, de repente, pra mudar de profissão, pra mudar de casa. Pra mudar de gênero. E os casais precisam buscar esses momentos de intimidade, cultivar de outra forma, né? viajar, ter um projeto juntos, né? Porque às vezes fica aquela coisa morna, mas não quer separar, mas ao mesmo tempo fica um negócio ruim. Enfim, a gente sabe como que acontecem essas coisas e que às vezes o casal não quer olhar pra isso verdadeiramente. Mas se você quer ter uma sexualidade plena, você precisa olhar, você precisa propor, você precisa mudar e até, de repente, mudar de relacionamento. sabe? Muitas mulheres mudam de relacionamento nesse momento. Mudam até de orientação sexual. Sim. Não é? Justamente por esse autoconhecimento, né? Exato. Sim, eu acho que é isso, é buscar o diálogo, né? Se você tem um parceiro ou uma parceira, conversar sobre essas mudanças. Mas pra isso, você tem que fazer primeiro sua busca individual, né? Que ninguém vai te conhecer, se conhecer por você, te conhecer por você mesmo. Então, a gente lê e relê esse livro que somos, né? Todos os dias. Escrever um novo capítulo, pegar um espelhinho, olhar tudo, olhar o corpo, olhar as mudanças, se tocar, massagear os seios, descobrir se é gostoso um carinho no pescoço, né? se conectar com o prazer, com os outros seres também, né? Com as plantas, com os bichos, com a natureza. Dançar, né? É tão importante dançar, mexer o quadril, se sensualizar, se seduzir, voltar a se apaixonar por si mesma, né? Isso, essa é a grande dica. Olha, gente, Cris, olha, eu sei que esse assunto, ele é um assunto empolgante, muito complexo e muito profundo, a gente precisaria estar conversando várias vezes, mas o nosso tempo está praticamente esgotado, então eu quero aqui agradecer a todas as mulheres que passaram aqui e também agradecer a presença da Cris e Cris, faça a última palavrinha aí para a mulherada. Lívia, mais uma vez, obrigada pelo convite, foi uma delícia aquele encontro com você, já te admirava agora mais ainda. Obrigada. E o convite, o convite do Tantra, o convite da maturidade é vá no seu ritmo, se conheça, se pergunte a cada minuto, é isso que eu quero, é isso que eu quero agora, é isso que faz sentido para mim, eu devo continuar mantendo isso ou não, o que que me, fazer novas descobertas mesmo, e pensar que a potência é essa, ter uma vida criativa, a sexualidade, ela não é só uma excitação sexual, ela é uma excitação de vida, o cio da mulher, ele nunca vai encerrar, pode ter certeza, eu conheci mulheres de 70, de 80 anos, que tem orgasmos, que tem libido, que são criativas, que são maravilhosas, e que são sensuais demais, sabe, que são lindas, então, vamos tirar isso da cabeça, nosso corpo é magnífico, a gente tem prazer para dar e vender, vamos apostar, é isso, gente, prazer para dar e vender, muito obrigada, boa noite para todas, e até a nossa próxima oportunidade, valeu, Cris, beijão, obrigada, Lívia, obrigada a todos os amigos que compareceram aqui, vocês são lindos, beijão, me sigam lá, quem está nova, me sigam, é, me sigam lá, vamos fazer o favorito, arroba Lívia Pena Fibre Rodrigues, mais feliz na menopausa, Cris Tantra, vamos lá, vamos lá, tchau, vamos espalhar, com a mensagem, tchau, 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 Obrigado.